A reunião entre os órgãos de segurança na sala de comando do 4º BPM foi para ajustar os últimos detalhes da Operação Eirene, que será desenvolvida durante o período de carnaval em Marabá. Além da PM, o DMTU, a Postura, a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, a SEME e a Polícia Civil estarão trabalhando até a última noite de festa. De acordo com o secretário de Segurança, delegado Alberto Teixeira, um grande efetivo de servidores municipais será empregado para executarem as ações descritas numa portaria a ser divulgadas nos próximos dias. Vamos utilizar nessas operações pré-carnaval aproximadamente 40 servidores municipais, com em torno de 10 viaturas da secretaria, somado ao efetivo da Polícia Militar. Já a Secretaria de Meio Ambiente estará atenta à poluição sonora. Estaremos fiscalizando eventos irregulares, sem autorização ou sem licenciamento ambiental, sons automotivos, ou seja, principalmente a questão da coibição da poluição sonora. Obviamente que dentro do evento, dos eventos autorizados, fazendo parte do calendário e que estejam autorizados para serem realizados, não terá esse rigor em cima desse evento, porque a gente sabe que é impossível você manter dentro. Mas qualquer coisa paralela que venha ampliar esse impacto, a gente vai coibir. Mas a SEMA também é responsável pela emissão de uma das licenças obrigatórias para o funcionamento de festas na cidade. Segundo o secretário, esta quarta-feira é o prazo final para o pedido do documento. Mesmo aqueles que têm licenciamento, mas fora do seu estabelecimento, se quiser fazer alguma coisa, eles têm que pegar autorização, porque a licença é para o estabelecimento dentro, fora não tem autorização. E o limite é quarta-feira. E a gente até sugere às pessoas que estão interessadas em fazer carnaval, que façam, inclusive, com a maior antecedência possível, porque vai ser exigido que essas pessoas tenham os protocolos nos órgãos para que eles possam obter as autorizações municipais para realizar seus eventos. A Polícia Militar deve receber reforço de Belém nas quatro noites de festas, afirmou o capitão Saraiva. Mas ele disse ainda que as operações já tiveram início e estão intensificadas as ruas até a última noite de carnaval. Vai empregar a aeronave, como de praxe, o policiamento modalidade viatura, o policiamento a pé, com a participação do nosso reforço, e também a cavalaria. Só que registre-se também, ontem nós ganhamos dez novos cavalos, que já vão participar, junto com o que nós já tínhamos, na operação carnaval também, principalmente no local onde tiver os grandes eventos. As recomendações? A recomendação, primeira, se for beber, não dirija, porque, como foi feito ano passado, os principais corredores de acesso aos locais de evento, onde há evento da Prefeitura, oficial da Prefeitura, a gente vai ter fiscalização de trânsito e a tolerância a zero para a questão da alcoolemia e direção. Então, se for beber, a gente orienta que não vá de carro próprio, ou vá de carona, ou vá de transporte coletivo, ou vá de táxi, até para evitar que seja surpreendido, vá para brincar e ser surpreendido por uma blitz e acabe tendo seu veículo preso e também a pessoa ser detida pelo crime. E também evitar excessos, evitar a questão de excessos. E o pessoal também, que tiver criança, filho e adolescente, não levar para esses eventos de grande concentração após as 22 horas, porque a gente vai estar também com o Conselho de Tutelar, o Juizado da Infância vai ser também cientificado nas nossas operações para que mande reforço para essa fiscalização e que a gente não deixe criança e adolescente em local inadequado e em local e horário inadequado, para que a gente não tenha esse tipo de problema também.